Oi, eu sou o Pabllo, não, não é Tairone, eu sou a Oníqua, eu sou a Tasha, e meu nome é Alce. E eu sou o Domingos. Play Fire de antigamente, sem poderzinho, quem aí lembra, rapaz? Ah, nunca nem vi. Um Free Fire sem CR7, Kairos, Skyler, Alok, Romero, um Free Fire sem poderzinho, aonde os platinas tinham que resolver ele na raça, rapaz, na bala. É, louco, se liga só que no vídeo de hoje, parece que a gente vai ver o Free Fire raiz. Quê? Fala aí, Olívio Palito, pela ordem, minha rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo de From Fire, Matropa. E estamos aqui, louco, nas novas novidades do From Fire, que tá diferente, droga. Free Fire raiz, rapaz, eu vi muita gente no Tic Teco, muita gente da comunidade do Free Fire falando e vão ver, tropa. Que novidades são essas, mané? Pega a visão aí, mano, é um passe do Crepúsculo? Como assim, mano? Você tem skin do Crepúsculo? Que isso aqui, velho? Conjunto Fragmento. Tá, tem essa skin feminina que tem que pagar, né? E, caraca, parece... Mano, impressão minha, mas... Passe fria aqui agora, parece que tá mais simples ainda, mano. Que isso, cara? Parece que a galera não botou quase nada aqui, meu parceiro. Bem, rapaziada, mano, deixa nos comentários o que você acha desse passe. Deixa eu ver o que é a skin principal. A skin principal é caro que é essa aqui, né, rapaziada? Olha só, mano, Conjunto Fragmento. É, né, mano? É uma skin que sim. Tá ligado, rapaziada? Você viu, sei lá, uma skin assim... Não é aquela skin... Não é aquelas coisas, tá ligado, tropa? Rapaz, achei que esse passe aqui foi bem simplesinho, viu, rapaziada? Mano, deixa nos comentários o que vocês acharam aí, mas sei lá, mano. Parece skin de ouro royale com todo respeito. Ô, Garena, eu não tô entendendo, não. Ela contratou um estilista, fez um negócio ali, mais ou menos, e pronto, falou que é o passe. Pra ser sincero mesmo, tropa, esse passe aqui, nada legal não, vô, véi. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Ai, isso nem me quebra, né? Deixa nos comentários o que vocês acharam, uma tropa. E olha só, louco, esse é o modo que eu tava vendo, rapaziada. Pega a visão, louco. Frifa Raiz. Sim, tropa, o Frifa Raiz voltou, mano. Será? Oxi, joga agora o modo CS sem poderzinho. Uma flor, a história, ó. Que isso, mano? Será que finalmente a galera ouviu a gente, batropa? Oxi, será? Esse é o modo que a comunidade do Firo Firo aqui tão falando, tá comentando, e hoje a gente vai testar esse modo aqui, demorou tropa. Vê se tá bom mesmo, né, trolido? O que que a galera arrumou? Porque olha só, ó, tá até escrito aqui, tropa. CS Raiz. O CS Raiz voltou? Vamos ver, né, rapaziada? Tá aqui, como vocês podem ver, saiu aquele evento ali do Kairos, né, tropa? Do negócio do Paradoxo. Oxi, o que que é isso aqui, mano? Isso aqui é do negócio do CS, rapaziada? O que? Olha só, mano. Olha o Raiá vindo. Ah, louco, ó, rapaziada. Negócio de festa junina, mano. E como vocês podem ver, tem esse sinal que tá escrito aqui, do Brasil evento exclusivo. Tá, evento exclusivo do Brasil. Caraca, tropa. Um evento exclusivo só pro servidor BR? Aí eu vi meu lucro, hein, mano. Fá Raiá Free Fire. Será que vai ter cubo mágico, mano? Porque se tá ligado, festa junina no Free Fire sempre tem cubo mágico, né? Se bem que, ultimamente, a galera ainda tá só mandando estilhaço pra gente, né? Ela tá ridicando até isso, senhor. O que é isso aqui? Proteção do CS. Já vamos coletar isso aqui também. Que isso? CS raiz. Olha o CS raiz aí, meu parceiro, ó. Ela tá dando recompensa pra gente jogar também. É, né? Não é aquela recompensa que você fala, não. Pela ordem, Zé. Mas, deixa eu ver aqui. Cabelos ao vento. Não é, rapaziada? Né, mano? Não é aquelas coisas, mas vamos ver como vai ter esse CS raiz, não é, louco? Isso aqui. Desafio patente raiz. Oxi, tropão. Uma nova blusa, mano. Alcança a patente mestre no CS. Aí você vai ganhar essa blusa aqui. Moletom, moçom, oraki. Até que a galena tá... Oxi, alcança a patente mestre e ganhe? Até que a galena tá sendo boazinha, mano. Ou seja, tem que pegar mestre agora num negócio sem poderzinho, uma tropa. Vocês estão preparados pra essa parada, mano? Essa parada vai ser diferenciada, tá? Deixa eu só tô coletando esse treco aqui. Coletar, coletar. E vamos ficar preparados, louco. Pra esses novos CS, tropa. Um CS raiz. Rapaz, vambora. Mas nada, vamos partir pra cima, meu parceiro. Só pra garantir, ó. Se liga só, o personagem que a gente tá usando aqui. Tá usando o Dimitri e esse Nairi. Vamos ver se esse negócio tá sem poderzinho mesmo, tropa. Deixa eu só colocar a minha esquina do Coelhão Negão aqui. E a gente vai pra cima, ó. Fechou? E agora é isso, tropa. Sejam bem-vindos ao CS raiz. Sem poderzinho. Será que a galena botou também negócio de festa junina lá, tropa? Vamos lá, mano. Um evento exclusivo só pro BR. Decolar. É hora do show. Começou. Ó, CS raiz. Ué, mas tá aparecendo essa habilidade aqui, mano. Como é que funciona isso aqui, tropa? Beleza, comprei. E vamos ver, louco. A galena botou... Ó, rapazada. A gente tá sem poderzinho aqui, como vocês podem ver. Não consegue ativar. E, mano, tá escrito CS raiz. O modo classe do CS sem nenhuma habilidade. Eventos na partida mudam periodicamente. Será que a galena enfeitou ou é só isso mesmo, mano? Sem poderzinho. Beleza, vamos pra cima, vamos pra cima. Eita, pico. Já levaram o cara do meu time aqui, tropa. Calma aí, mano. Ih, rapaz, cara, que é um escate bom aqui, hein. Levei um. Não, o cara levou. Boa, boa. Ó meu time, ó meu time. Vai com esse cara. Levei um. Ai, nas costas. Calma. Hum, logo os dois, tropa. Calma aí, mas agora tem poderzinho que eu tô curando, não. Levei outro. Só falta aquele, só falta aquele. Finaliza aí, meu time. Finaliza aí, meu time. E pega a minha kill. Double kill. Rapaz, nossa primeira partida aqui, vamos vencer? Vamos ver, né? Vitória, primeiro round. Deixa eu ligar o microfone aqui. Boa, boa, família. Tá me ouvindo aí no radinho. Qual é? Tá me ouvindo aí? Ainda é chefe. Aí, boa, boa. Esse cara. Ai, velho. Essa primeira partida também, sangue bom. No CS raiz. Pru, pru. Nossa, velho. Primeira na sua mão. Blink, blink. Cadê a correta? Não, você tá gostando desse modo ou não, Duiz? Você tá querendo o meu com... Boa, boa pra cima. Pô, sem meu poderzinho, eu não me garanto não. Vou falar pra tudo, meu irmão. Ih, cara. Tem cap e um e o outro. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Cadê o outro? Só mais um, rapaz. Tá de lado de fora. Ah, já vi ele, já vi ele. Pulou. Vou pegar ele por costa. Pulou. Vamos aí, tá comigo. Vou pegar ele, vou pegar ele. É aqui, ó. Tem cap. Pega ele lá, treu. É isso, o cara tava literalmente um tiro. Já tô sentindo saudade da minha Sony. Quem que é o Sony? Que é do meu que tava bugado. Eu não também achei que meu PC tava bugado. Como assim, bugado por quê? Porque não tava ativando habilidade? Não ativando habilidade. Ah. CS raiz. Vocês vão pegar a messa e ganhar a roupa ainda? Só tô jogando pra pegar o cabelo lá, tá ligado? O cabelinho lá. Ah, tô ligado. Eu quero pegar aquela blusa ali pra que não pegar. Baruxa, baruxa. Não tem escapa nenhum. Boa, boa, boa. Tô dando a lote. Aê, tem que ter que ter que ter que ter. Deitei um. Tô contigo, tô contigo. Relaxa. Caraca, já levaram um sim. O que é isso? Levaram os dois. Dei comigo, 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 comigo. Dei capa nele. Boa, até o que é de chão. Boa. É com fé, é com fé. Mas não vou mentir. Saudade da minha Sony. Eu tô com saudade do meu caminho, filho. Sabe. Eu não façoia, velho. Galena, achou que... Dois capas de 35 na cerca do outro lado. Tá, já. Tá voindo. Pô, já vai acabar a partida. Vamos ver se eu quero agora aqui. Tem capa de 90. Nossa. Lens, lença ou vai na casa? Em cima da casa. Calma que eu vou dar um tiro no coco dele. Boa, boa, boa. Tô nem com o índice legal pra atravessar a gel. Tô nem aqui na casa, filho. Cuidado, tem um aqui na casa L aí, ô, Marquinhos. Tem pé de mim aqui. Ensina na casa L, ensina na casa L, ensina na casa L. Vou na casa da verde. Você para com o Marquinhos lá, ó. Marquinhos, tudo bom. Vou subir... Ah, o personagem tá reirando, tá curando, rapaz. Vamos aí. Nossa, tomei só um no coco aqui, filho. Que isso? Que violência, rapaz. Tá aqui em cima, ele. Tá aqui em cima, aqui, ó. Boa, pega, pega. Ah, mano. Pega, bolado. É isso, família. Boa, pra cima. Com o pé, com o pé. 100 pontos pra me pegar, mestre. Ouro 2, amo. Ele quer usar o Claudinei. Ele tem o ninja. Boa. Doido aqui, doido aqui. Um pouquinho. Muito bem, muito bem. Pulei, pulei nesse cara aqui de baixo. Ele tá meado. Ele tem outro, ele tem outro. Boa. Boa, minha foda. Ai, meu peito. Ele tem também? É isso, patroa. Boa, treo. Que isso? Ascente do peito? É só você botar tudo no zero, Bernard. Esse drenado em cima de mim, em cima de mim. É isso, eu concordo. Botei trilhagem. Vai ter de cara aí, cansador. Com o cara, direto. Bum, bateu. Tá caindo droga aqui em cima de mim. O que é isso? É a família, é isso? O que é isso, pão? É quanto? Socorro, velho. É a família. Nossa, ele lá ficou. Eu deixei minhada de laranja. Ele tá na... Não adianta falar. Tem um cara que tá na... No ginásio. No ginásio de laranja lá. Tá sujeito aqui. Vou pegar, vou pegar bolada, hein. Vou pegar bolada, vou pegar bolada, hein. Nossa. Aí não vi meu louco. Vem, 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 vem. Ele me acerta, hein. Reginaldo. Pereira. Me passa a 100 cotidama. Olha só a esquerda aí. Mostradinho. Tô dando três centrais aí, ó. Adianta a passagem dele. Amostradinho. Tá pega. Detei um. Boa. Tameada, vai que tá meada. Liado, tomei uma fogueira. Vem, Matheus. Matheus. Tem uma família aqui e mateu. Tá chorando. Matheus é uma família e quente. Que isso, como é que o cara... Ah, mano, eu vou descer pra diva 3, Viado. Ué, eu vou descer pra... Pra prata, velho. Ó, cai aqui. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Cai 3, 3, 3, 3, 3. Boa, levou um, levou um. 2, 2. Deixa aí um. Vai, vai, vai. Só tem um, só tem um. Eu quero pra mamar, mas... Engole, 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 engole. Boa, caralho. Amém. É isso. Caiu, os caras estão em cima do... Os caras estão em cima do... Sei, né? Aí, eu não vi meu lucro. Salva aí, salva aí. Vou separar, vou separar. Cai, tá tudo, tá tudo lá. Tá tudo lá. Se atravessar, eu tomo. Esse cara tá tudo quebrando. Tá quebrando ele igual a água. Vai, vai, vai. Nossa, aí, complica. Eu não vi meu lucro, hein? Olha essa. Pularam, pularam um. Caiu um. Tô ruxando, hein? Tô ruxando em dois. Dois, dois, dois. Ruxando. Morri não, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. Boa, levaram um. Boa. Ó, se quer subir nesse gk, vou subir também, senhor. Tem um de laranja passando pra aí também? Derrubei um. Boa. De cabo de 96, derrubei um aí. Boa. Vou pegar ele, vou pegar ele agora. Vou pegar o bolado também. O que é que tá ele? Cadê ele? Vai, pulou na mira. Ai, no propelão. Você também. O que é isso? O que é isso? Alguém nos amou o balão aí? É, onde? Libera a capinha logo, Nathan. Para ele chorar. Libera a capinha aí, colheu a capinha. 7,51. O que é isso? Minha arma não quer disparar. Deixei 51. Deixei 1. Eu deixei 51, cara. Tava por ali, mano. Vou dar a capinha lá, hein. Vou dar a capinha lá, hein. Black tava divulgando a mira. Minha mira tá puxando. Vou dar a capa. É, pode ser mesmo comigo. Você é 50? Porra. Tem dois sem colher, sem capacete lá. Deixei 50. Boa. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Deixei o cara que deu 150. Ó, o Gabriel se escalando. Ih, já tá formado o squad. Já tá, achei. Você é 50 de novo? Vou jogar o drone pra pegar a informação. Você tá vermelho aí, o caçador. Não, meu Deus. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Puxei, 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 puxei. Botei a cara. Eita, pega. Tem gelinho, tem gelinho. Vem, não, 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 não. Tem um cara por aí, cara. Tô vendo. Aí, eu pulo. Cadê o restante, cara? Cadê? Já acabou, Jéssica? Já acabou, já. Boa, boa. Obrigado. Boa, boa, boa. Essa foi forte. Essa foi forte. Essa foi forte. Essa foi forte.